Olá, tudo bem? Jeová Márcia aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você os principais sites de estatísticas de futebol. Então vem comigo! Bom, agora eu vou mostrar para você três excelentes sites para analisar estatísticas de futebol. O primeiro deles é o site Academia das Apostas. Vou mostrar para você agora. Bom, então basta você acessar no seu navegador e digitar a Academia das Apostas ou Academia das Apostas Brasil. Ele já vai aparecer para você este layout, a página principal do site Academia das Apostas. Aqui a gente tem os principais jogos, ou praticamente todos os jogos do mundo por dia. Então aqui tem os jogos de hoje. Se eu quiser os jogos de amanhã, é só clicar aqui. Eu posso escolher pelas datas. Então eu posso ver aqui que amanhã teremos a final da Copa do Mundo, 2018, na Rússia, entre França e Croácia. E aqui a gente consegue obter alguns dados estatísticos. Basta a gente clicar no jogo selecionado, escolhe aqui no versus, clica. E pronto. Ele já vai abrir para a gente aqui o confronto. Então ele mostra aqui o mercado de probabilidades na bolsa esportiva, quanto que estão as cotações. E o mercado de 2,5 também as cotações na Betfair e na Bet365. Aqui nós temos os últimos 10 jogos em todas as competições, tanto da França quanto da Croácia. Que são os dois times que vão jogar essa final. E temos aqui o percurso na competição da França e da Croácia. Percurso na Copa do Mundo aqui, alguns dados, sequência de vitórias, não ganha, não empata tantos jogos, não perde AX jogos, casa fora e no total das duas equipes. Temos aqui alguns dados como jogos com mais de 2,5 gols e jogos com menos de 2,5 gols. Jogos sem sofrer gols. Jogos sem marcar gols. Isso das duas equipes. Aqui é muito interessante também esse gráfico, onde ele mostra a quantidade de gols de acordo com os minutos do jogo. Então, do 0 ao 15, ela marcou um gol. Aqui, por exemplo, do minuto 31 ao 45, marcou um gol e tomou outro gol. Então a gente pode ver aqui que a França mais marcou gol nesses jogos da Copa do Mundo. Nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, do minuto 46 ao 60, onde ela marcou 3 gols. E a Croácia marcou mais gols nos últimos 15 minutos do jogo. Então a gente pode ver que tem uma tendência de gols no segundo tempo. Então isso aqui é um ótimo dado estatístico. Temos também aqui o resultado do intervalo e o resultado final. A gente pode ver aqui a porcentagem de jogos que terminou em 0x0 no primeiro tempo e que saiu gol no primeiro tempo das duas equipes. Então esse é o site www.academiadasapostas.com Então aqui é a parte estatísticas. Aqui, pouco antes de começar a partida e depois de começar a partida, se você clicar aqui você vai obter as escalações das equipes. Aqui não temos ainda, porque o jogo ainda falta um dia. Temos aqui um prognóstico da casa, da academia das apostas. Então se você quiser ter uma ideia aí qual que é o possível prognóstico, possível tendência do jogo, basta você ler aqui ou clicar nessa sugestão de aposta. Então nós podemos ver aqui que eles estão indicando para fazer uma aposta em mais de 1,5 gols. Então essa aqui é a tendência que eles estão indicando. Você pode comparar com a sua, é interessante você fazer a sua própria análise pré-jogo. E se você quiser ter um comparativo, você pode olhar aqui. Aqui você tem as odds. Então aqui na Betfair, 1x2, ambos times para marcar. Você pode ver aqui sim e não. Mais de 0,5 gols. Está bem alto, aliás 1,15. Mais de 1,5 gols, menos. E aqui você consegue ver as estatísticas de alguns mercados. As odds de alguns mercados na própria bolsa esportiva. O gráfico você tem que ter cadastro. Bom, então esse daqui é o site AcademiaDasApostasBrasil.com. É muito bom, eu uso muito. E eu consigo avaliar muito bem alguns times aqui. Se marca muitos gols em casa, muitos gols fora. Enfim, tem alguns dados ótimos para analisar. Esse foi o primeiro dos três excelentes sites que eu utilizo para fazer análise pré-jogo. Bom, o segundo site que eu utilizo para fazer análise estatística dos jogos antes de definir meus investimentos. É o site TablesLeague. Vou mostrar ele para você agora. Bom, então aqui está o site TablesLeague.com. Basta você digitar no seu navegador aí, TablesLeague.com. Está aqui também o nome. E você vai acessar essa página do site. Aqui é muito simples. Você pode escolher aqui pelos campeonatos, pelas ligas, por países. Aqui está o chaveamento da Copa do Mundo. Se você quiser direto para algum gol. Mas se você quiser uma equipe em específico, basta você digitar aqui. Então, vamos utilizar um exemplo. Real Madrid. Real Madrid. Então, ele mostra aqui Real Atlético, né? Quero Real Madrid. Clico no Real Madrid. E ele vai carregar todos os dados estatísticos da equipe do Real Madrid. Você pode escolher aqui todos os campeonatos ou analisar por campeonato. Por exemplo, Champions League, Copa do Rei ou Primeira Divisão. Então, vamos olhar aqui na Liga Espanhola, que é a Primeira Divisão. Então, esse site é muito bom também. Ele já mostra para a gente em porcentagens, né? A quantidade de empates, derrotas e vitórias. Aqui é separado no total. Por jogos em casa, por jogos fora. Aqui é jogo a jogo. Quanto que foi o jogo no primeiro tempo. E o resultado final. Então, está aqui as partidas. Casa e fora. Aqui é a tabela do campeonato. Esse site é muito completo. É muito bom. Você pode olhar aqui também, under, over. Então, aqui ele já busca para a gente, aqui, over e under. Aqui é o total de gols. Over e under. Então, aqui está no 2,5. Você pode selecionar 1,5. Então, ele mostra aqui, over 1,5 de 31 jogos do Barcelona. 35 jogos de 38 foram over 1,5. Somente 3, under, 1,5. Então, Real Madrid, segundo. 33 jogos foram over 1,5 de 38 jogos. Então, a gente tem aqui, esses dados, under, over. Muito interessante também. Estes gráficos aqui são muito bons também. A gente consegue observar aqui, né? A questão under, over. No primeiro tempo. First half. E second half. Que é o segundo tempo. Então, a gente consegue observar aqui, já em porcentagem, em casa e fora. E no total. Se a equipe, ela vem marcando muitos gols no primeiro tempo. Ou mais no segundo tempo. Então, um dado estatístico muito relevante. Muito bom de se analisar aqui. A questão de handicap. Enfim, esse site é muito bom também. Utilizo bastante. Então, basta você digitar aqui o nome da equipe que você quer fazer a sua análise. E os dados vão aparecer aqui para você. Então, esse é o site tablesleague.com. Muito bom também. Excelente site para análises estatísticas. Ok? Bom, o terceiro excelente site que eu vou mostrar para você. É o site WhoScored. Bom, aqui é o site WhoScored. Então, basta você digitar aí WhoScored no seu navegador. E ele vai mostrar para você a página inicial, que é esta daqui. Aqui você tem a opção de selecionar a liga. Do país que você quiser. Analisar as equipes. Então, você tem aqui as principais ligas do mundo. Aqui os últimos jogos e os próximos jogos. Selecionados por importância. Aqui nós temos aqui. Como neste momento está havendo a Copa do Mundo. Os principais campeonatos europeus estão de férias. Então, ele mostra aqui o que a gente tem de principal no mundo ocorrendo. Que seria a Major League Soccer. Que é a liga dos Estados Unidos. Então, se você quiser ir direto a uma liga, algum confronto, você pode escolher por aqui. Se já estiver aparecendo aqui, basta você clicar aqui no confronto ou no preview. É muito bom este site, na questão de você analisar a escalação. Então, se eu clicar aqui no New York Red Bulls contra o Sporting Kansas City. Nós teremos aqui. Vou clicar no preview. Ele vai carregar para a gente. Então, ele mostra aqui a formação tática das equipes. Então, aqui é o 4-2-3-1 contra o 4-3-2-1. Mas o mais importante aqui é que ele mostra o nome dos jogadores. E esses são os jogadores que mais vêm jogando nessas posições. Então, quando iniciar a partida, no caso de trabalhar, de fazer investimentos, trade esportivo nessa partida. Ao analisar ao vivo a escalação. Caso você não conheça muito bem a equipe. Você pode comparar a escalação ao vivo com essa escalação aqui. Porque provavelmente essa escalação aqui é a titular. Ou a que mais se repetiu durante o campeonato. Então, se tem algum jogador diferente do que estiver aqui. Pode ser que ele não seja titular. Então, você já pode considerar os seus investimentos. Ele mostra aqui também quem está lesionado. Quem é dúvida para o jogo. A cruzinha amarela. Aqui alguns dados muito bons também. Então, ele fala aqui que existe, nos últimos oito jogos, houve mais de 2,5 gols neste confronto. Enfim, existem alguns dados muito interessantes aqui que você pode levar em consideração. Isso no preview. Você tem mais dados também aqui no cabeça por cabeça. Ele mostra aqui os últimos confrontos. É a posição da tabela que se encontra as duas equipes. Então, bem interessante. É o quinto contra o sexto colocado. A pontuação está a um ponto de diferença. Ou seja, vai ser um jogo bem disputado. Aqui você tem pontos fortes das equipes. Pontos fracos de ambas as equipes. Isso aqui é muito interessante para você conhecer as características das equipes. Então, é muito bom esse site também. Então, é isso. Esse é um dos excelentes sites que eu uso para analisar e conhecer as equipes. E olhar os dados estatísticos antes de definir qual vai ser a estratégia e a técnica que eu vou utilizar nos meus investimentos. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre trade esportivo, sobre investimentos esportivos. Deixe seu comentário e sua sugestão para próximos vídeos, ok? Aqui abaixo eu tenho também um link para você baixar um e-book gratuito. Se você ainda não baixou, baixe um e-book gratuito e completo sobre como você começar seus próprios investimentos esportivos, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho